Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NenxSank, Céu, Eclito, e vamos conferir tudo que tivemos na atualização de hoje. Então, a atualização tá até razoável pra legal aí, vamos conferir o que que temos de interessante nessa atualização, como é a semana do Gato da Fortuna, então era previsível que não ia ter grandes coisas assim, mas temos coisas que dá pra aproveitar bastante pra melhorar sua conta. Então, bora lá, temos aí primeiramente o Taurão Divino, que é um banner top, né, o Taurão Divino é um personagem top, ainda mais com esse meta de cura que nós temos, ele é o principal personagem anti-cura que nós temos aqui pra você focar em alguém pra ser eliminado. Então, se você ainda não tem o Taurão Divino, ó, vê lá se dá pra você pegar alguns fragmentos dele, caso você já tenha pegado aí o que você gostaria de pegar no gatinho, tá? Lembrando que o gatinho ainda é até domingo. Aí você pode dar uns 10, 40 tiros de ar aí, pedindo auxílio da legião, o Taurão, porque é muito bom, beleza? E é isso, não tem treinamento, então dá uma flopadinha também. Lembrando que o próximo personagem que terá treinamento vai ser o Gestalt, se você não curtiu a vibe do Gestalt também, então... Ó, o Taurão acha melhor que o Gestalt, já fica a dica aí. Continuando aqui, o próximo banner é o Gato da Fortuna, né, que estará até domingo. A máquina de gatinho aqui, ó, essa aqui é a melhor máquina de gatinho que tem, é a de flores, principalmente se você é free to play e tá com seus templos ainda. Eu, por exemplo, quando tem um mixer de flores, né, que é ter um templo nível 6, podemos dizer que é 5 level máximo. Não tem até hoje. O livro da Onipotência de Lune veio legal, mas veio... Veio mancando, veio mancando. Vou comentar mais com vocês aí também. Temos aqui o Mundo Divertido, dá pra pegar uns diamantes e uns minigames extras aí, pra quem quer minigame no jogo. E a Lenda dos Cavaleiros, Pandora, isso mesmo, lançou o mangá da Pandora. Então, mais oportunidade aí pra conseguir status extras na Pandora. E também nós vamos conseguir recompensas, né, olha só, mais diamante, mais Libra Azul aí. Eu não vou tentar passar, obviamente, mas fica aí que o Xandão, normalmente o Xandão, o XandBQM, se eu não me engano, ele faz os mangás, né, e posta aí no canal dele. Então, fica ligado no canal do Xand, até amanhã, talvez ele deve postar, se você ficar animado em fazer. Eu não vou nem tentar, vou nem tentar, ainda mais que eu nem uso a Pandora. Beleza? Outro detalhe também é referente ao mercado. Esse mês de dezembro, dá um recado aqui da App Gallery, que ela aumentou 10% a mais do retorno de cupons. Então, atualizou a loja, você tá querendo aí comprar cupons, dá preferência de comprar lá na App Gallery, que ao invés dos 20%, você terá 30% de retorno. Comprou aí um pacote de 5 mil cupons, você terá aí 30% a mais de retorno. Só que tem um diferencial, se você ainda nunca comprou na App Gallery, a primeira compra você terá ainda mais 20% de retorno bônus, totalizando 50%. Então, esses 5 mil cupons que você comprou na primeira compra, ele terá 2.500. As demais compras, você terá 30%. Esses 30% são válidos apenas para o período de dezembro, então fica ligado, anteriormente ela fazia a promoção com 20% de retorno. Então, já era uma ótima opção, agora ainda está melhor. Lembrando também que se você não quiser comprar, gastar os seus cupons nesse período, você pode gastar nas outras atualizações do mercado e promoções também. Ainda mais que vamos ter aqui coisas do Lune nesses pacotes aqui, então fica ligado, aqui ó, pacotinhos interessantes, a pedra da Onisciência está aqui disponível. Disponível apenas para Android, tem um tutorial no canal também, tá, de como você faz para baixar, link na descrição, se você tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários sobre o aplicativo. Você pode acessar ele pelo QR Code na tela ou link na descrição também, que você já vai no site da Huawei lá para você baixar o App Gallery e ó, finish. Só baixar o Sanky Awakening dele lá e comprar os cupons por esse outro Sanky Awakening, tá? Fica aí 2 Sanky Awakening no seu celular, não, só compra do App Gallery, beleza? Então vamos falar agora dos eventos. Ó, vamos de cima para baixo, tá, diferente aqui, vamos finalizar com o Livro da Unipotência. Então temos Eco das Ruínas, que são as missões extras, temos Total Gas, que é restituição de cupons, né, acabei de falar aí da App Gallery. Temos aqui o Emporio das Gemas, então vou pegar aqui o Emporio das Gemas, 45, super da hora. Temos aí o CR da Atena, ó, quem precisa aí de poeira divina para despertar Atena. Então essa aí vai ser a forma para ser mais rápido, gastando geminha avançada, né, então... A oportunidade de esquipar banners aí para pegar a CR da Atena, que é muito bom, ou outros CRs, SS, caso você não tenha prioridade. Tirando isso, aqui não teve nenhuma atualização no... Nas... Nas mercadorias da... Da... Da Emporio de Gemas, né, temos ainda o Pavão Flop e agora sem restituição também. Esse aqui é interessante para quem ainda... Não... Olha que eu tô com infinitos, né, então não consigo trocar mais. Temos aqui a pedra de... Como fala? O baú para pegar esses cinco personagens, caso você não tenha. Tá passando a hora agora de incluir o Rock de Golem aqui, né, mas enfim. E temos aqui a melhor recompensa, a pedra da Onisciência, né, o que Onisciente. O que que acontece com essa pedra? Ela dá para resgatar duas vezes por dia, você vai ter no total 10, tá? E a gente vai rodar o Lune, ver se o Lune vai ter dobrado ou não a pontuação dele. Se não tiver dobrado, eu, por exemplo, não vou... Não vou gastar, eu vou acumular essas pedras para um futuro evento. Futuro evento possivelmente de skins, porque até mesmo a Atena já tem tudo. Tô pensando em isso, eu vou esquipar esse mês aqui. Bora lá, vamos continuar aqui. A Máquina Gacha é um... Nossa, esse evento, assim, topos galáxias. Eu gasto 15 mil diamantes toda vez que vem esse evento, porque eu consigo pegar um livro azul, além dessa restituição aqui da vontade estelar, tá? Então, é muito bom. Vou aqui, ó. Já gasto aqui 2.500. Pegamos aqui. Ó, eu não vou conseguir para rodar tudo agora, ó. Mas vamos rodando aqui, ó. Cara, é muito bom. Muitas flores para você evoluir aí a sua conta. Deixar os seus personagens muito mais foda. Cara, é muito bom, muito bom. Aí, ó. Você vai gastando em 10 em 10. Você vai tendo as missões aqui ainda, né? Para pegar um lero lero ou outro. E vou pegando os meus livros azuis. Não vou ficar gastando isso tudo agora em live. Mas, enfim, é isso que eu faço todo mês. E, atualmente, é a única forma que, se eu não me engano, que eu gasto mais diamante no jogo. Tem aquele diamante picado. Ah, compra o terceiro refil e tal. Mas, não chega a dar 5 mil por mês, né? O que eu gasto aqui mesmo é na máquina de gato. Fica uma dica aí de como eu gasto os meus recursos aí para vocês também. Beleza? Isso porque eu não gasto mais com gema avançada, né? Depois você roda gatinho da fortuna. Pô, você gerencia bem a conta aí, ó. Você não gasta mais. Continuando aqui, nós temos um mundo invertido que é o minigame. Eu vou deixar nos cards o minigame. Pra vocês verem como é que é. Caso quem nunca viu, né? É um minigame bem interessante. Isso aqui demora pra caramba fechar. Talvez eu abra algumas lives aí durante a semana. Que eu vou fazer lá vídeos de manhã. Então, posso jogar aí também esse minigame. Bater no papo com vocês. Mas, dá diamante, tá? Dá tesouro de santuário pro parque se pá. Então, você vai lá. Ah, eu tô com preguiça de fazer. Demora pra cacete. Vai lá, inicia e desiste. Você ganha o baú tesouro de santuário. Que é aquele baú do PVP mili, beleza? Então, temos aqui 20 diamante. Temos aqui também. É, Iki criança. Pra jogar no evento, tá? O Iki que eu gosto pra caramba. 30 diamante. Você ganha um ioga também algum aqui. Ó, o ioga criança, ó. Diamante 40. Você vai ganhando esses diamantezinhos aí, ó. Aqui é o que ganha aqui. Fragmento de criança, né? Olha só. Pode ganhar aí fragmento de criança. Pra você, caso você não tenha todas as crianças ainda. Pegar. Eu não sei quais crianças que vai estar incluída aqui. Tá? Um de quatro crianças. Então, não tem todas as crianças disponíveis, tá? E, por fim, vamos fechar aqui no livro da Anipotência. Mas antes, eu espero que vocês estejam te curtindo a vibe do vídeo. Pode deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. E, se possível, compartilhar. Então, bora lá. Vamos rodar as duas grax aqui do Lune. E, normalmente, ele dá 5 e 10 pontos quando crita, né? Dá 10 pontos quando... É uns 10% de chance, se eu não me engano, pra dar 10 pontos. Então, se ele ficar dando somente 5 pontos, não vai dar pra você ficar certo de pegar a peça da Atena. E, por isso, que eu vou acumular. Agora, se ele dá a chance dobrada, 10... É, pontuação dobrada, né? 10 e 20, igual foi a primeira vez que veio da Atena. Aí, é zica. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Selecionar uma peça da Atena. Aí, eu peguei a ombreira. Deixa eu pegar aqui a saia dela. É. Tá dando 5 pontos. O que que vai acontecer? Eu vou rodar minhas duas grax. Aqui é outro evento que vem poeira divina, né? Eu não vou gastar as minhas pedras de potência. Então, fica a dica aí pra vocês, se vocês não quiserem arriscar. Porque pode ter chance? Pode ter chance. Mas a gente sabe que a chance é muito baixa pra vir a peça que vem aqui. Eu recomendo vocês irem aqui, ó. Quando tá com normal, né? 18 pedrinhas, pelo menos. Você tem uma chance de pegar aí. Garantido é 20 pedrinhas. Então, eu vou trocar. Vou ficar com 10 pedras consciente. E quando vir esse evento novamente. Se vai vir da Atena, vai vir de skins. Aí, eu não sei. Mas, pelo menos, é o que eu vou fazer. Ainda mais eu que já tenho a poeira divina. Lembrando que, se você já tem também poeira divina. Tá bem próximo pra pegar a Atena. Eu... Fica a minha dica aí. Recomendaria você guardar a pedra de potência. E vai juntando aí pra você pegar a deusa Atena aos poucos. Principalmente, se você tá bem próximo. Mas, se você for P2Win. Happy Gallery, tá? Pra vocês aí comprarem lá. Com o retorno de cupons. Fica a dica. E aí, vocês pegam via P2Win aqui a peça. Beleza? Então, free to play. Normalmente, você skipa a um e gasta no outro. Isso quando vem duas trocas limitadas. Fechou? Então, é isso que eu vou dizer Amazonas. Essa foi a atualização de hoje. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Se eu esqueci, deixa aí nos comentários. Porque eu acho que a Loja Estrela não vai atualizar hoje também. A Loja Estrela vai atualizar dia 15. Então, é semana que vem que nós teremos o Nune aí. E é isso. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Vai ter esses aí na tela também. E até o próximo vídeo. Ou live. Fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto